Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Ciderão Timorão e Estrangeiro, o nível de documento Mateona considera válido o náfato em também a pandemia da Covid-19. Durante o Timor-Leste, implementa estado de emergência, a rua se tinha encontrado agora, Timorão Barrac e Rai Lur, inclui estudantes Sira preocupados, também vizendo o passaporte Mateona, mas Sira na Belefila Mãe Timor-Leste, onde renova o documento Hira Cnei, também a rua regular. Mãe ministro de Justiça, Manuel Cárcer, se atenta, governo de Rússia e Ministério Negócio Estrangeiro na cooperação, assaiou na carta para o embaçador Timorão Sira e Estrangeiro, atuou até o governo Sira-NB, Timorão Helabá, onde considera documento Timorão Sira-NB, Leona Prazo. Também a situação é uma cobriga Sira-Labelefila Mãe Timor-Leste, atuou a renovação. Manuel Cárcer explica, dadão no estado Timor-Leste, temos o tratamento Hane Sanei, para o cidadão estrangeiro Ihar Rai Lur, também o governo reconhece o cidadão Sira-NB, labele-halo Movimento Livre, onde trata documentos Sira-NB durante a pandemia Covid-19. Lamentações, já temos contato com o maluco Sira-NB estrangeiro, não vai, Sira-Nia passaporte, barra para matar, e como lá já vou regular, havia um problema que se chama para estrangeiro regularmente, liga Ita ao mundo, e está, se não se ar, não é, a senhora ministra dos negocios estrangeiros, a senhora ministra dos negocios estrangeiros, a senhora ministra dos negocios, e que é Timor-Leste. Governante espera, a tua situação, bele-halo normal, lalais, no cidadão Sira-NB, bele-halo livre, onde trata documento Hira-NB. Agustinho da Costa, Dilma Sugeti, GmN.